Ainda antes de ser lançada a Mega Drive Mini, já tinha ouvido algumas críticas em relação à escolha dos jogos. Como por exemplo, a questão de relançar jogos já relançados em várias coletâneas ou simplesmente a escolha dos mesmos. Ou então, perguntas como não lançam coletâneas da Sega Saturn ou da Dreamcast ou porquê não terem lançado a Saturn Mini, por exemplo. Em relação às últimas perguntas, penso que a resposta seria fácil, porque a Mega Drive simplesmente foi a consola da Sega que mais sucesso teve. Já a escolha dos jogos, esse sim é um tema que podemos rever e comparar. Apesar do Mega Drive Clássico ser um jogo para um sistema e a Mega Drive Mini ser uma peça de hardware, há prós e contras que podemos analisar e claro, o mais importante nisto tudo, os jogos. Por isso, hoje vamos comparar a última grande coletânea da Mega Drive com a Mega Drive Mini. Este vídeo é-vos apresentado com o apoio da loja física Game Station e da loja virtual Gaming Fun. Visitem a Game Station situada no Montijo para compra e venda de jogos retro ou modernos, colecionáveis e até encomendas da vossa bar top de sonho, tudo a preços simpáticos. Game Station, a loja pela qual tu esperávamos. Se procuram cabos para sistemas retro, a Gaming Fun tem loja virtual com stock de cabos de qualidade, feitos à mão e optimizados para obter os melhores resultados. O produto nacional de qualidade é na Gaming Fun. Depois de várias compilações, como por exemplo na PS3, em abril de 2016, foi lançado na Steam o Sega Mega Drive Classics Hub, onde podíamos encontrar um quarto de um fã da Sega, ideia aproveitada no Mega Drive Classics, com uma função muito interessante, como o sistema Workshop que suportava hacks de ROMs que apenas em alguns dias foram adicionados pelos usuários. Guardem esta ideia para a Mega Drive Mini. Em 2018, sai para a PS4 e Xbox One o Mega Drive Classics, com a tal interface do Sega Mega Drive Classics Hub, como vimos anteriormente, mas também com novas funções como conquistas e rewind durante o jogo. Funções essas, que acabaram por ser adicionadas mais tarde ao Mega Drive Classics Hub. Um ciclo vicioso. Esta versão das consolas permite ainda jogar, não todos, mas alguns dos jogos, o seu line-up no formato japonês. Algo interessante, no caso de, por exemplo, Series of Rates 3, que tem melhor intro no título japonês, conhecido como Bare Knuckle. Até aqui tudo bem, mas no caso da Mega Drive Mini, podemos jogar todo o line-up em formato japonês. Portanto, 1 a 0 para a Mega Drive Mini. Esta coletânea foi também lançada em dezembro do mesmo ano, para a Nintendo Switch. Relativamente ao facto de alguns jogadores criticarem a aposta constante destes títulos em cada uma das gerações modernas, a verdade é que a ideia de financiar reboots, como no caso de Streets of Rage, Shinobi ou Golden Axe, é um pouco arriscada, pois exige certamente dinheiro, talento ou até alguma coragem. Ou então, a Sega está a guardar estes reboots, jogos totalmente novos, para o dia em que volta a produzir uma nova consola. Quem sabe? O que eu sei, é que em breve Streets of Rages 4, será uma realidade. Voltando ao Mega Drive Classics, esta coletânea oferece 50 dos melhores jogos da Mega Drive, com opções como conquistas, desafios, leaderboards e online play. A emulação é bastante boa, e dispõe ainda de várias opções gráficas, para tornar o vosso LCD, num CRT, dos nossos tempos de criança. Apesar de conter conquistas, ou achievements, e leaderboards online, e ser apelativo para alguns jogadores, não esquecem do rewind ou opções de save, a verdade, é que nenhum destes jogos, foi feito a pensar no online. Logo, a interação dos mesmos, está feita para ser desfrutada, no mesmo sofá, do segundo jogador. Exatamente, da mesma forma, que a Mega Drive Mini. 2 a 0. Interessante e bonito, de se ver nestas coisas, é como poderão compreender, o seu conteúdo. Ou seja, informação histórica, e extras, como behind the scenes, ou seja, os bastidores, como em Street Fighter Collection, é que nem mesmo manuais virtuais. E isto, apesar de algumas compilações, já o terem feito no passado, como em Sonic's Ultimate Mega Drive Collection, incluía mais do que isso, como desbloqueáveis, e jogos de arcadas. A Mega Drive Mini não facilita, e apresenta breves resumos dos jogos, 3 a 0. Para além da ausência de desbloqueáveis, os jogos disponíveis, são jogos publicados pela SEGA. Ou seja, não esperem encontrar clássicos, como Mortal Kombat, Castlevania, ou Street Fighter, no Mega Drive Classics. Que apesar de conter Toad Jammin, Earl, certamente, não contei Castlevania e Street Fighter 2, um dos maiores sucessos, da história do mundo dos videojogos. Não faz mal, a Mega Drive Mini tem, 4 a 0. Akiar sistemas mini, é já prato do dia. No caso do Mega Drive Classics, não poderão adicionar mais jogos, 5 a 0. Ei, mas tem os seus pontos positivos. A coleção vasta de jogos, publicados pela SEGA, sistema online, boa emulação, sim, não é nenhuma AT Games, e o preço de saída, não chegava a 30€, era justo, e razoável. A função Rewind, vem cortar a maior parte da dificuldade, certos jogos. Em Alex Kidd, podem deixar de perder no Junkan, voltando atrás. Ou, em Revenge of Shinobi, para o caso de falharem o salto duplo. Sim, tem Revenge of Shinobi, 5 a 1. Mas a emulação do mesmo, é inferior à emulação, já feita pela M2, companhia que emula melhor ainda, todos os jogos da Mega Drive Mini, inclui ainda Fast Forward, onde poderás avançar nos textos longos, dos RPGs, 5 a 2, e ainda, Quick Save com apenas um toque, no botão R3, no caso da PS4. A interface estilo Back in the Day, está gira, e algo confortável, mas na minha opinião, sinto melhor com uma Mega Drive Mini, ainda que mais compacta nas mãos. Um pouco mais Shakira, será provavelmente melhor nas mãos, do que num videoclipe. 5 a 3. Sem dúvida, a memorabilia do quarto, é um toque bastante apelativo, mas no caso destante, onde se são dispostos os jogos, aqueles que não estão imediatamente perto da luz, ficam ligeiramente mais difíceis de selecionar. Aproveitem para esconder longe da luz, aquele que vos interessa menos. É verdade, o Mega Drive Clássico tem troféus, e achievements, mas o problema, é que isso não está disponível em todos os jogos. Bem, como não são todos, os que mudam de região, como disse anteriormente. Nem todos os jogos podem ser jogados online, e os que podem, são conhecidos pelo seu lag. As funções do quarto são interessantes, como pôr e tirar cartuches, funções de emulação, como fullscreen, scanlines e filtros, funções extras, com o intuito de transformar o vosso LCD, num CRT. Temos ainda os extras, com achievements, e troféus na parte esquerda do quarto, coisa que poderão também consultar, no menu da consola. Tem também room settings, onde podem ser donos do vosso quarto virtual, e até créditos do pesado da D3T. Bem sabemos que nestas coisas, as licenças por vezes limitam as coisas um pouco, mas o facto desta coletânea não ter manuais, artwork ou informação histórica, é incompreensível. Alqui, a SEGA e a M2, não falharam com a Mega Drive Mini, mas no final de contas, o mais importante são os jogos, o que nos leva à escolha dos mesmos, o principal fator desta comparação. Ok, jogos em comum, temos 23 no total. Sim, o Mega Drive Classics tem Alien Soldier, um jogo frenético, Alien Storm, um bom porto das arcadas, do qual gosto muito, Galaxy Force 2, um bom shmup, Golden X 2, uma continuação digna do primeiro título, ao contrário de Golden X 3, também presente. Golden X 3, a série Fantasy Star 3, icónico, ReStar, uma das últimas grandes cartadas da Mega Drive, Shadow Dancer, mais um bom porto, e sobretudo, Revenge of Shinobi. E sempre podem fazer isto, em ambos os jogos do Altra Delícia. Bons jogos sem dúvida, mas vejamos o que a Mega Drive Mini tem. Alisa Dragoon, um dos melhores exclusivos de plataformas, dois jogos do Mickey Mouse, conhecidos pela sua fantástica animação e beleza gráfica, o grande exclusivo da série Castlevania, o New Generation, um dos três melhores jogos do sistema, já para não falar do grande Probotector, o único jogo da série contra no sistema, e provavelmente, o melhor running gun do sistema, a par de Gunstar Heroes. Eternal Champions, o Mortal Kombat exclusivo da SEGA, Ghosts and Ghosts, um dos títulos mais icónicos da Capcom, e por falar em Capcom, Mega Man and the Wily Wars, título de culto caríssimo hoje em dia. Ou ainda Strider, que é em parte melhor do que a versão da Arcada, ou Flip Arama, como dizem os nossos amigos brasileiros. Mas mais importante ainda, Street Fighter 2, um título indispensável, seja onde for. Thunder Force 3, é um dos melhores shmups do sistema. E claro, os dois títulos bons da Mega Drive Mini, Darius, nunca lançado anteriormente na consola, ou ainda Tetris, o jogo com nenhum de vocês vai sentir nostalgia, porque nenhum de vocês o teve. Estou a brincar. Este título é icónico, devido ao facto de só terem sido vendidas 10 cópias, antes de terem sido removidos das lojas, por questões legais, claro, e também conhecidos, pela cópia assinada pelo criador do Tetris, o senhor Pajit 9, que assinou a cópia, que foi leiloada, por milhões de dólares. Ainda têm dúvidas sobre qual é o melhor line-up de títulos, entre o Mega Drive Classics e a Mega Drive Mini? Pode parecer uma comparação estranha, mas tendo em conta as críticas, acho que é razoável comparar. Sim, a Mega Drive Mini não tem funções online, mas assim também o era na sua altura. A emulação é de alta qualidade, em comparação às anteriores, como comprovado pela M2, nas séries, Sega Ages, como por exemplo, na Nintendo Switch. Os títulos da coletânea nas consolas, não podem ser alterados, e a Mega Drive Mini, como todas as outras Minis, irão ter uma biblioteca maior, depois de ser haqueada. Em relação às outras consolas Mini e da Sega, talvez sejam dependentes do sucesso da Mega Drive Mini. Quem sabe se a seguir, não iremos ter a Saturn Mini. A seleção de jogos, é algo muito difícil de executar, pois apesar de perceber a carga histórica, ou a importância, que leva a Mega Drive Mini a ter os jogos que tem, a verdade, é que não posso se desfazer, gregos e troianos, pois a nostalgia depende, da vivência de cada um, daquilo que cada um jogou. Mas uma coisa é certa, Mega Drive não são apenas jogos publicados pela Sega, Street Fighter 2, Castlevania, ou Probotector, confira-me isso. Ou seja, 6 a 3. Eu espero que vocês tenham gostado desta comparação, não percam mais vídeos aqui no canal. E já sabem, Sega, é mais forte que tu. Mega Drive Se inscreva no canal.